Sempre quando tem um trabalho, alguém fazendo sub em qualquer show, assim, eu sempre, tipo, parabéns, cara, eu sei que você ralou, assim, tem muito sub de metais lá no Falcão, e aí ele direto, assim, troca, os caras falam, cara, como vocês conseguiram, é muito detalhe, é muita coisa, e acho que todo mundo é capaz, assim, de fazer uma parada dessa, mas acho que o problema é como você lida com errar, muita gente manda, Ju, você erra no show, o que você faz, como você lida com isso, eu falo, gente, faz tudo o que você poderia, se algo escorregasse, Você tem que ter a sagacidade de errei, não fazer um, errei, errei, vou mascarar, né? É, já, disfarçar e tudo mais, e eu já tava um pouco mais com essa experiência que eu tava falando pra vocês quando fui fazer a audição do Falcão, e a ideia dele era ter uma mulher, era algo que ele já tinha pensado, que era pra carreira solo, quando o Rapa acabou, ter uma mulher como guitarrista, e aí ele pediu pro Ricardo Vidal, que é o técnico de som dele, era o técnico de som dele há, tipo, 27 anos, 25 anos, assim, desde a época do Rapa, procurar a guitarrista, E ele, na época, procurou na internet, pediu recomendações de amigos, e indicaram outras meninas e indicaram eu também, e aí o Falcão assistiu uns vídeos meus na internet, gostou, o técnico de som falou assim, aí, manda um vídeo mostrando sua mão direita, aí eu mostrei, eu tô com a sertaneja, porque, tipo, pra mostrar que tem o swing, tipo, você imaginar que, sei lá, Rapa vai tocar rock e reggae, ele, não, quero ver seu swing, quero ver a versatilidade, quero ver aquelas coisas que eu precisei construir quando eu não consegui lá na época da Vanessa. E eu fui mandando, ele, nossa, gostei da sua presença de palco, ó, gostei que você tá tocando, você tá se divertindo, é importante isso também, não sei o que, ah, vamos fazer uma audição com o Falcão, aí eu, tá, mas o que que eu tiro, o que que eu estudo, né? Tudo é observado, cara, o jeito que você se porta, o jeito da sua mão direita, sua mão esquerda. Sim, porque, pra eles, e é o que eu sempre ensino pros alunos, tipo, assim, quando vocês vão no show, a maioria das vezes tá um músico tocando, tipo, pensando se o feijão tá caro, sei lá, umas coisas assim, e quando tem um músico que tem uma presença, que vai pra frente, acho que quando um músico entende que o trabalho dele não é solar, não é ficar, ah, fiz a melhor escala do mundo, e sim, tô entregando algo divertido, porque a plateia não sabe, gente, que é, você tá usando escala maior, você tá usando qualquer coisa, a plateia tá, tipo, pela emoção. Sim. E é que nem o balé, né, praticamente, assim, né, você tá entregando o corpo, e, e eles repararam isso também, achou legal eu tá me divertindo, a maneira que eu me comportava e tudo mais, e aí, eles não falaram pra tirar nenhuma música, você falou, leva sua guitarra, você vai pro Rio de Janeiro, a gente vai se encontrar lá no Toca do Bandido, que é um estúdio super legal. E aí, eu falei, cara, vou fazer então, sei lá, vou pegar a música Pescador de Ilusões, se ele mandar eu tocar, tipo, sozinha, aí eu fiz um finger styles, é uma maneira que você toca meio que tentando fazer a voz e tudo mais junto, aí eu lembro que eu tirei, falei, se ele mandar eu tocar, me vira aqui. Aí eu sentei assim, cheguei no estúdio, tava, tava ele, a mulher dele também tava, e ele, uai, tudo bem? E eu achava já que o Falcão era mó marrentão, sabe? Tipo, a imagem que eu tinha dele na internet. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Não sei o quê. E ele, uai, tudo bem? Prazer, meu abraço, assim, super querido. Ele, quer um vinho? Aí eu, cara, eu vou tomar um vinho, eu vou errar tudo, né? Aí eu falei, mas não vou negar um vinho, né? Isso é um teste? Isso é um teste. Já tô sendo avaliado? Tá valendo? Ele, não, quer um vinho? Aí eu, quero. Aí eu comecei a tomar, eu sou muito fraca, tipo, muito fraca. Aí eu tomei uma taça, ele, ó, vou te mostrar meu novo disco, vou me escutar. Aí eu escutando um novo disco, deu muito massa. Eu falei, cara, será que ele vai mandar um sol lá em cima de alguma música? Pensando, assim, né? Ele, quer mais uma tacinha? Aí eu, mais uma tacinha. Ah, não, gente. Mais uma tacinha de vinho? Tá valendo? E aí, não. Corta a cena, a minha audição. Mostra a mão direita. A minha audição. Vamos ver quem vira mais rápido o palcão. Vamos, vamos, vamos. Mas, assim, só se divertindo. Você quer a presença de palco aqui? Ele gosta muito de vinho, o palcão. Ele gosta muito. E a mulher, tava eu, o produtor, a mulher dele. E a gente, ah, tomei mais uma tacinha ouvindo uma música, tipo, já me balançando mais, né? Tipo, curtindo, assim. E eu, caramba, mas ele não vai mandar eu tocar? E aí, a gente começou a conversar. E aí, inclusive, eu falei do Paulo Miklos, quando eu tava no avião pra chegar lá, o Paulo Miklos tava no mesmo voo que eu. Mentira. E na hora que eu desci, ele me cutucou, assim. Eu falei, oi, tudo bem? Aí eu comentei pra ele, ah, tô indo fazer audição com o Marcelo Falcão. Aí ele, ah, é só ser você, vai dar tudo certo. Foi super queridaço, assim. Que fofo. Ele aí abraçou, boa sorte, vai arrasar. Aí eu falei, ah, com quem que você já trabalhou? Eu falei assim, ah, trabalhei com a Vanessa, trabalhei com isso, não sei o que. Ah, legal. E o que que você faz? Assim, ah, faço isso, isso, aquilo. Ah, legal, vi um vídeo seu. E aí, você tá afim? Aí eu, de patronê? Sim, pô. Você vai segurar um tranco, né? Você vai dar conta? Porque, ó, as músicas são assim, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu sou um cara chato com timbre. Eu preciso de presença, eu preciso que você toque forte. Eu preciso não sei o que. Aí eu, ah, bora, tô aqui pra isso. Aí ele. Aí eu, minha guitarra ali. Você deve pegar a guitarra ali. Ah, então, bem-vinda. Aí eu, é a guitarra, cara. Eu já sei que você toca. Eu queria conhecer você como pessoa. Não vou falar pra você fazer um teste aqui e ficar tocando solano. Tome. E eu, tipo, um bebê, mas não vinha? Agora eu desço o vinho. Eu desço tudo. Mas foi praticamente isso. Ele tinha uma parada de conhecer a vibe da pessoa. Claro, vai viajar junto. Porque eu vou viajar, eu quero entender a... A parte técnica é algo que a gente vai lapidando na estrada. E outra coisa, tipo, ele falou assim, ó, se não gostar, né? Tá no ensaio, tchau, assim. A gente vai fazer um ensaio. Se algo estiver dando errado, se não estiver entregando a qualidade que você espera, a outra pessoa me substitui. Sim. Mas o importante pra ele era, ó, você gostou disso? Você vai conseguir reproduzir? Você tá confiante? Uhum. E eu, claro. Ele, eu gostei muito de ser como pessoa. E aí, no último ensaio, a gente... Eles deram feedback de outras pessoas que também estavam fazendo parte. E eles falaram, meu, ele falou, eu poderia ter o melhor guitarrista do Brasil, do mundo. Eu não quero o cara que sola, eu não quero o cara que faz isso. Eu preciso de alguém que seja gente boa, alguém que vai conviver bem na estrada, alguém que vai se divertir. Cara, eu gostei muito de você se divertindo, tocando. E ele é um cara que... Ele, acho que ele veio desse... Ele é parecido com o Paulo Miklos, que veio nesse histórico de banda. Então, quando ele tá na carreira solo, é tipo, vocês são minha banda. O Falcão tá aqui, eu tô aqui. Ainda é um grupo. É, teve um show que eu tava tocando um pouquinho mais pra trás, ele... Pô, vai pra frente. O que que... Aí ele falou na comunicação guia, Juliano tá nem indo pra frente, não sei o quê. Já comentou assim comigo. Eu chamo no camarim, ele falou, pô, vai mais, eu preciso de você. Eu tenho vários momentos que eu tô tocando atrás, ele... Vem, vem. Cheia de fio, ele... Vem, vem pra cá. Ele dá esse espaço, assim. Não só pra mim, mas pra todos os músicos ali.